Olá pra você! Começa agora o Norte Investigação. Seja muito bem-vindo ao programa do Grupo Norte de Comunicação, presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins e na Rádio Norte FM, no Distrito Federal. Hoje vamos mostrar uma reportagem investigativa sobre a exploração de imagem de animais silvestres no Amazonas. O Núcleo de Investigação do Grupo Norte recebeu uma denúncia de possíveis casos de maus-tratos contra animais em uma aldeia indígena localizada no município de Nanduba, região metropolitana de Manaus. O local recebe diariamente centenas de turistas nacionais e internacionais. Acompanhe os detalhes na reportagem. Um crime disfarçado de turismo. O Núcleo de Investigação do Grupo Norte de Comunicação teve acesso a vídeos exclusivos onde diversos animais silvestres possivelmente passam por maus-tratos em uma comunidade indígena. Nas imagens é possível ver diversas pessoas com animais nas mãos realizando negociação com turistas. De acordo com a denúncia recebida pela produção do Norte de Investigação, o crime ocorre durante passeio turístico realizado no Amazonas, onde diversos turistas nacionais e internacionais visitam a comunidade indígena Tuiuca, localizada na Vila Nova, município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. De acordo com os relatos, os animais são levados ao local por ribeirinhos que moram próximo da comunidade e cobram entre 20 a 50 reais por fotografia, obtendo lucro indevido. Nossa equipe foi até a comunidade onde supostamente acontece o crime de maus-tratos. No local, nosso repórter negociou o valor para fotografar ao lado de um dos animais, porém um dos supostos adestradores disse que na comunidade é proibido realizar qualquer tipo de filmagem. A negociação é realizada de forma clara, sem qualquer tipo de medo. Nas imagens captadas por nossa equipe, é possível ver diversos animais como arara, macaco, preguiça e até jacaréis. Essa médica veterinária analisou os vídeos e disse que possivelmente os animais foram dopados com medicamentos para não atacar os turistas. As imagens mostram jacaré, preguiça, aves. Então, muito provavelmente, acontece o uso ilegal dos sedativos. Observa que há um jacaré no colo de um ser humano que é totalmente irresponsável. Então, o que acontece é que muitas vezes eles acabam tirando qualquer, como eu posso dizer, qualquer meio de defesa dos animais, como por exemplo as presas, as garras. Então, fazendo com que isso eles não se defendam. E o animal estando sedado é um fluxo muito intenso de pessoas naquele local. Então, muito provavelmente, eles passam o dia todo estando sedado. O que acaba agravando uma possível doença, um possível óbito mesmo. Porque o animal estando muito tempo sedado, acontece possivelmente algumas fatalidades. Além disso, a profissional afirma que os animais podem contrair e também transmitir doenças para as pessoas que têm contato direto com elas. Muito possivelmente transmitem zoonoses, como por exemplo a raiva, a partir de uma mordida, um arranhão, algo do tipo. Eles são, sim, transmissores de possíveis zoonoses. Então, a partir do momento em que nós não temos acesso à saúde, ao bem-estar daquele animal, ele está, sim, suscetível a passar doenças. Volta aqui para mim. Pasmem. É como disse a reportagem, um crime disfarçado de turismo. Vocês viram aí nas imagens, captadas pelo núcleo de investigação, vários animais silvestres nas mãos de humanos. Até um jacaré estava nas mãos de um homem. Como disse a veterinária, possivelmente esses animais silvestres estariam sob efeito de medicação, para poderem não atacar, serem explorados, industrializados dessa forma absurda. E isso ocorre todos os dias. Diversas pessoas chegam a Manaus com o objetivo de fazer esse tipo de turismo. Isso é crime. É maus tratos contra animais silvestres. Agora imagina só. O animal passa o dia todo nas mãos de alguém, sem alimentação, sem água, sem os devidos cuidados. Será que ninguém vê isso? E esses animais continuam sendo explorados de forma indevida e gerando lucro. Gerando lucro para alguns que se dizem tratadores, adestradores. Infelizmente, a nossa região amazônica está cheia de pessoas oportunistas. E que termina utilizando e usando a nossa região rica em fauna e flora em causa própria. Você aí de Tocantins, em Palmas, e nos municípios de Araguaína, Gurupi e outras cidades, hoje no Norte Investigação nós estamos falando sobre a exploração e os maus tratos a animais silvestres no Amazonas. Na volta do intervalo, nós vamos continuar com a segunda parte da reportagem especial. Não saia daí. Eu volto já. Abertura. 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 Já estamos de volta com o Norte Investigação. Você que nos acompanha pelas redes sociais, através do portal norte.com.br e através da Rádio Norte FM, em Brasília, Distrito Federal. Mande a sua sugestão de denúncia para o nosso número, DDD 92, telefone 9297-2401. Antes de voltar para a segunda parte da reportagem especial sobre os maus tratos a animais em uma comunidade indígena no Amazonas, vamos saber quais os principais fatos aconteceram durante a semana na região norte. A decisão de liberdade provisória ao policial penal que atirou em um casal na Expo Acre é contestada pelo Ministério Público do Estado do Acre. Na última terça-feira, o jovem de 20 anos, atingido com os tiros, morreu após ficar quase dois dias internado no hospital. O Ministério Público do Estado do Acre afirmou que tomará medidas legais contra a decisão da Justiça que concedeu liberdade provisória ao suspeito de disparar contra as vítimas no Parque de Exposições WID Viana. Após a audiência de custódia, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva em vez da prisão em flagrante. No entanto, o pedido do órgão foi negado e o tribunal optou por conceder liberdade provisória ao suspeito. Diante das provas sólidas que ligam o acusado ao crime e considerando a importância de manter a ordem pública, o Ministério Público recorrerá da decisão judicial. O prazo para a apresentação do recurso é de até cinco dias. O secretário de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais de Palmas foi preso em flagrante por suspeita de lavagem de dinheiro durante operação da Polícia Federal que investiga fraudes em contratos públicos da educação do município que somam cerca de 30 milhões de reais. A PF apreendeu malas de dinheiro, joias e documentos. As cédulas foram encontradas em uma residência que não teve o endereço divulgado. Em nota, a Prefeitura de Palmas disse que vai colaborar com as investigações para esclarecer todas as denúncias. Agora, vamos saber o que é notícia em Brasília com Isaías Godinho. O Ministério da Saúde informou que o primeiro repasse complementar do pagamento do piso salarial da enfermagem deve ser feito até o dia 21 desse mês. Esse pagamento foi acertado com municípios, estados e o Distrito Federal. Foram disponibilizados R$ 7,3 bilhões para o pagamento do piso salarial dos enfermeiros que deve ser feito em nove parcelas retroativas ao mês de maio e também o 13º salário. De acordo com o Ministério da Saúde, no início do mês de agosto foram pagos aos servidores públicos da enfermagem as parcelas referentes ao mês de maio, junho e julho. De Brasília para o Norte Investigação, Isaías Godinho. Você aí de Rio Branco, no Acre, Senador Guiomar, Bujari e cidades adjacentes, no programa Norte Investigação de hoje estamos falando da possível prática de maus tratos contra animais silvestres no Amazonas, em uma comunidade indígena. Vamos acompanhar agora a segunda parte dessa reportagem especial produzida pelo Núcleo de Investigação. A delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo também analisou as imagens e disse que até o momento não havia chegado nenhuma denúncia sobre o caso. Porém, a partir das informações levadas pela equipe do Norte Investigação seria iniciada uma apuração sobre o suposto crime praticado na comunidade Tuiuca. Eu estou tomando conhecimento agora desse fato. Inclusive, vou pedir para nós abrirmos uma verificação da procedência dessa informação para a equipe de investigação ir ao local e apurar em loco esse crime ambiental. Eu esclareço a população e peço para não estimular esse tipo de turismo, principalmente com relação a esses animais silvestres. Você não sabe a reação desses animais. Os animais estão sendo explorados, estão sendo abusados no habitat deles de forma totalmente indevida, você vê aí. E não só com esses animais, mas aqui na região amazônica nós temos também a questão do boto. Muita gente explora economicamente e abusa dessa utilização desses animais, os botos também. Então, não estimulem, não compareçam a esses locais, não paguem por isso, porque isso é um crime ambiental. Por telefone, o representante da comunidade Tuiuca disse que por diversas vezes foram realizadas denúncias aos órgãos competentes sobre esses crimes praticados na comunidade. Mas nenhuma providência foi adotada para solucionar o fato. Claro, nós somos super contra. Tanto que a gente até conversou com as autoridades, mas a autoridade também não sabe o que fazer, não. Então, a gente ficou assim só. Mas lá, essa comunidade que é a aldeia Tuiuca, mas eles são nossos parentes, sim, da nossa mesma etnia, só que eles moram em outra comunidade. A gente já entrou com algumas ações contra eles, mas as autoridades que não fazem nada. Olha, a respeito deles, da comunidade, não em geral em todos os Tuiuca, mas para eles, são nossos próprios parentes, eu acho uma coisa... Eu acho legal fazer isso, como posso dizer assim, maltratar os animais. Na sede do Ibama, fomos recebidos pelo superintendente. De acordo com ele, o Ibama tem consciência do caso. E mais de 20 empresas de turismo já foram notificadas e 5 hotéis de selva autuados. Notificamos 23 empresas de turismo que utilizavam das imagens dos animais silvestres como um atrativo para a visitação. Quando há o flagrante de crime ambiental contra espécies da fauna silvestre, o decreto 6.514 prevê algumas sanções. A mais importante delas é a autuação, é a multa, que varia de 500 reais a 5 mil reais. A multa inicial ali, dependendo da espécie, se a espécie for espécie constante das listas de espécies protegidas, então a multa começa em 5 mil reais por unidade de espécime, de animal. A pessoa pode ser conduzida à delegacia, pode ser presa também, e vai responder a um processo administrativo no Ibama e um processo criminal na justiça. No caso dos crimes na internet, tem que ter uma análise técnica para saber se o compartilhamento, ele realmente consiste, se ele configura uma infração. Então vai depender da imagem que está sendo compartilhada, vai depender se a pessoa está presente na imagem, quais pessoas estão presentes na imagem, qual a situação do animal, se é um animal em vida livre, se é um animal domesticado, se é um animal sob maus tratos. Então é preciso que haja uma análise do caso para poder caracterizar se realmente há uma infração ambiental. De acordo com o levantamento do Instituto PET Brasil, realizado em 2022, junto a 400 songes de todo o país, o Brasil possui quase 185 mil animais abandonados ou resgatados após maus tratos, sob a tutela de organizações não governamentais. As imagens são claras. Esses animais estão sendo explorados e principalmente estão passando por maus tratos. passam o dia todo nas mãos dos turistas, nas mãos dessas pessoas que se dizem adestradoras e, segundo a especialista, possivelmente eles estariam dopados. Por isso não reagem, por isso não atacam os humanos, os turistas que estão ali. A nossa reportagem investigativa mostrou muito bem em detalhes como isso acontece. Após a veiculação da chamada do Norte de Investigação sobre esse tema, onde animais silvestres estão sendo maltratados e explorados de forma indevida, a DEMA foi ao local em uma operação, mas infelizmente não encontrou nenhum sustento. A gente reforça que a DEMA, Delegacia Especializada em Crimes Ambientais, está atuando na região metropolitana e nos lugares onde ocorrem as denúncias. O nosso programa Norte de Investigação também está acompanhando de perto e recebe denúncias de vários pontos aqui da região amazônica relacionados à exploração dos animais silvestres. Lembrando que as aldeias indígenas, os grupos étnicos, não compactuam com esse tipo de exploração e nem as agências de turismo, as agências legais, também não compactuam. Segundo a delegada Juliana Viga, essas pessoas são clandestinas. A DEMA está de olho e a nossa equipe também. Envie suas denúncias você aí do Estado do Acre, Tocantins, Roraima, Distrito Federal, Amazonas. O nosso telefone, DDD 92, número 9297-2401. A gente vai falar agora de pessoas desaparecidas. Arlen de Souza Lopes, de 22 anos, está desaparecido desde o dia 20 de julho deste ano. Ele foi visto pela última vez na rua Louro Aritu, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital amazonense. Caso você tenha visto Arlen, entrar em contato com a polícia do Estado do Amazonas através do número 92-3667-7713 ou pelo número 181 da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Você é de todos os estados que compõem o Norte do Brasil, muito obrigado pela sua audiência. Você pode entrar em contato com a produção do Norte Investigação acessando também o portal norte.com.br e acompanhando pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Mande sua sugestão de pauta para o WhatsApp DDD92 número 9297-2401. O Norte Investigação desta semana fica por aqui. Semana que vem estaremos de volta. E não esqueça, estamos de olho. em Brasília, em Brasília, em Brasília, Obrigado.